E boa tarde, obrigado a todo mundo que veio aí. Hoje é o primeiro evento pela reforma do Centro da Arquistação Direta. A gente vai estar inaugurando o centro aqui em janeiro e pintando a bandeira negra no coração de São Paulo. Um espaço nosso que vai dar pra você ensaiar, vai ter curso de informação, espaço pra show. Esse espaço bonito aí que vocês estão vendo. E é isso aí, muito obrigado, vocês estão ajudando a gente a reformar aqui, a construir essa história. Valeu mesmo. Bom show pra vocês, vocês. Comem o que tem dois. Valeu aí. Primeiramente agradecer o pessoal da casa que chamou a gente, todos os ações que vieram. É de uma satisfação imensa a gente participar de um espaço aí, autoconhecionado. E bem aquele disco que está bandeirando ele. A gente acabou o que dois e a gente está pra frente. E aí 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 Música 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 O CUSA! O CUSA! O CUSA é que eu tive que lhe morar! Vocês, nós, somos a direção que jamais se acabará! Vem na panc! Irná os saqueis, ninguém me procurar! Má para a gana, me vai apagar! Fico de barra! Vem na panc! Vem em palco! Vem no soqueiro! Mas era só que jamais se acabará! Ovo de Pentairol, fai a Terra, a porca é hora, deixa a vida! Olha lá, deixa a luz, deixa a luz, deixa eu ir embora, deixa eu ir! Luz o que é hora, Luz o que é hora? Aquera Pistá, que te dava! A CIDADE NO BRASIL 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 E não pode, não é só desocupado Se o silêncio não vai, não é destruirão Nossa promessa é pra seus lentes do nó E volta o pacífico, a gente não toca a gente Viva o nosso sangue, divino, divino, divino Viva a terra, óbvio, 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 divino, divino Viva a terra, óbvio, divino, divino Viva a terra, óbvio, divino, divino Se a gente comportar não pode desistar É só minha turma repetitivo lá Se eu fico calado aceitando o problema Se a gente comporta não pode desistar Se a gente comporta não pode desistar Qual o olhar da sociedade A todos os moradores de rua Que a gente viu aí na frente do pico Eles são vistos como criminosos Mesmo se não for Pela vestimenta Pela condição de vida Todos tem o rosto comigo É só minha turma repetitivo lá Eu acho a chance que é a hora de desistir O modo infinito ainda é verdade O seu rosto é perigoso Não é só respeito, não é manilhado Mundo o seu peito, desvanejoso Jogado a terra do seu frio mal Mas o social é irreversável O modo infinito ainda é irreversável No seu rosto é perigoso Não é só respeito, não é manilhado Mundo o seu peito, desvanejoso Jogado a terra do seu vinho mal Era forte Mundo o seu rosto é perigoso 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 Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Adiós. Adiós, vamos lá! Arsul! O que é isso? 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 O que é isso?